Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! E por isso que eu não gostei da interpretação dele. Quem faz o Federico... Fala o que é a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette são pessoas que têm tiques de espasmos. Espasmos musculares, faciais. Espaciais e às vezes de blasfemia, de falar palavrão em si. É, incontrolável. Eu acho que é o mais comum da pessoa entender. A síndrome de Tourette é o cara ficar xingando, mas não necessariamente. É, não necessariamente. Tem os espasmos... Na verdade, eu vi, inclusive, recentemente um documentário da BBC que fala que as pessoas que têm síndrome de Tourette é porque o cérebro manda uma carga muito forte de eletricidade, sei lá. E a pessoa tem esse... Dá um espasmo. Às vezes dá uma coisa pra cá, às vezes fala o palavrão. Mas o curioso é o seguinte, quem faz esse personagem no filme é o Oscar Martínez. É um ator consagrado, realizado, conhecido internacionalmente, né? Ou seja, está com um burro na sombra, com seu A4 na sombra, né? Paga tudo à vista com o cartão Black Infinity. E eu não achei graça. Eu não achei graça no filme inteiro. Mas, assim, eu prestei atenção na cinema de Tourette e exagerou demais. Mas pode ser também o seguinte, eu não sou tão familiar com o espanhol. A gente entende porque é uma língua parecida. Então, não sei se o jeito que ele está falando é engraçado. E quando bate-se nos meus ouvidos, eu não sou um cara que conhece espanhol. Então, sei lá, eu não ri. Porque tem essa coisa. Você fala uma coisa besta, mas o jeito que você fala é engraçado. Mas, curiosamente, eu ri demais desse documentário. Porque o documentário, fazer um parênteses. O documentário, ele mostra várias pessoas que sofrem dessa síndrome. Em especial, quatro amigos na Escócia. Eles vão andando, o comentário, a câmera vai acompanhando. Eles vão xingando a rua. É a coisa mais hilária. Aí você fala, que maldade, ri da pessoa. Mas a própria terapeuta que aparece no documentário começa a rir. Como que se chama esse documentário, Pedro? O título desse documentário é I Swear I Can't Help It. Ok. Você sacou o duplo sentido? Sim. Você sacou? Sim. Você é um excelente aluno. Quem foi seu professor de inglês? É um tal de pedra. Ok. Porque swear é jurar, ou prometer, ou xingar. Xingar, exato. Então, I Can't Help era uma expressão que eu não consigo evitar. Então, tem um sentido duplo.